Olá Sérgio, bem-vindo a esse canal, eu sou Isaac Varzin e se preparem porque hoje nós vamos falar sobre Anitta, Anira, Larissa. Nesses tempos eu fiz um vídeo aqui neste canal falando sobre Anitta e recebi uma chuva de críticas, pois afinal eu estava, segundo as pessoas que assistiram esse vídeo, falando mal de Anitta e eu não... quem sou eu pra falar mal de Anitta? Realmente, quem sou eu pra falar mal de Anitta? Mas eu não tava falando mal de Anitta, eu tava falando sobre o que eu achei da música dela, o que é muito diferente do que eu emiti uma opinião, sei lá, pessoal, mais profunda sobre a carreira dela ou a obra dela, até porque hoje em dia você mede a arte, a música e essas coisas por uma régua muito diferente do que já se mediu antigamente, e sim seria um papo reacionário de antigamente era melhor. A questão é que hoje, pelo menos, se mede a qualidade de determinado produto cultural, seja uma música, um filme ou o que for, a partir dos charts. Ou seja, você deve imaginar que eu tô aqui falando de Anitta porque Anitta hoje, dia 25 de março de 2022, ela atingiu o top 1 das músicas mais ouvidas do Spotify. Ou seja, ela é a artista mais ouvida do mundo nesse momento. Essa informação não necessariamente diz que a música dela é a melhor música do mundo, porque afinal esse julgamento é um pouco mais complicado, mas a gente mistura um pouco as coisas. Em épocas onde você mede a qualidade de um vídeo, de um canal, pela quantidade de inscritos, vídeos, pela quantidade de views, onde você diz quem a melhor pessoa é através de votos num reality show, é de certa forma normal que a gente também avalie a música a partir desses dados. Se é bom ou se é ruim, não sou eu que vou ficar aqui dizendo pra você que é ruim. Aí você vai ter que ver com você mesmo aí, é ruim, cada um tem o seu jeito, a sua forma de julgar as coisas, é ruim. A questão é que houve nos últimos dias uma campanha no Brasil pra fazer com que a música da Anitta fosse levada até esse lugar. Várias pessoas começaram a, não só elas mesmas, ouvir ininterruptamente a música da Anitta, que é uma música, cara, é uma música legal, assim, pra mim, longe de ser uma das melhores músicas da Anitta, mas tem uma produção muito adulta, né? Adulta no sentido de, além de ser bem produzida, de não querer demonstrar muito, de querer mostrar serviço demais, sabe? São poucos elementos, é basicamente a bateria, tem um sample vocal legal que fica no fundo e a voz dela. A voz dela, infelizmente, é muito carregada de um afinador, do alto-tunes, o que não é necessário, porque a Anitta sabe cantar, a Anitta é uma pessoa afinada, né? Mas pra entrar na estética do que se espera desse tipo de música, hoje em dia, acaba se aplicando esse efeito, porém tem um efeito interessante na voz dela também, que é uma certa distorção, que dá um tom mais lo-fi pra música, que eu achei bem interessante a música legal. Então, teve essa campanha no Brasil inteiro, as pessoas como que juntas, fazendo um esforço pra colocar a Anitta no top 1 do Spotify, porque isso, afinal, representa o Brasil no top 1. E aqui é que entram algumas questões do que significa isso, tipo, a gente tá num país, todo mundo aí fudido, com fome e tal, e a gente tá comemorando porque a cantora lá, fica em primeiro lugar, nossa, com música cantada em espanhol, reggaeton, que nem música brasileira. É claro, a gente podia falar que, nossa, e Tom Jobim, Caetano Veloso, e Gilberto Gil, meu Deus do céu. Mas essa história me lembra algo que aconteceu lá por 2004, se eu não me engano, que foi um período quando o Orkut era a rede social, a rede social, a rede social no Brasil que todo mundo usava. Se você não é assim tão jovem, você deve ter usado o Orkut, deve ter tido momentos incríveis no Orkut. O Orkut foi legal pra caralho, porque foi o nosso primeiro encontro com uma rede social. Cara, no Orkut você de repente encontrava, eu encontrei colegas de aula meus, gente que eu não via há 20 anos, há 10 anos, há 15 anos, e daí você vai lá e encontra e vê o que, pô, olha esse cara, ele tá aqui. É claro que logo depois de você encontrar ele, alguns dias depois, você vai entender o porquê que você nunca mais quis falar com ele, porque o quanto era melhor pra você nunca ter entrado novamente em contato com esse tipo de gente, mas era muito mágico o Orkut. Quem viveu sabe. E teve um momento lá, por 2004, onde a quantidade de brasileiros, usuários do Orkut, começou a crescer a um ponto que ela ia em breve ultrapassar a dos americanos, que eram os donos, da plataforma, que a plataforma, apesar do Orkut lá, acho que ele era indiano, se não me engano, mas a plataforma era uma plataforma americana, então os donos da casinha eram os americanos, os brasileiros começaram a crescer, crescer, tomar conta daquela porra, e tava chegando, porque a gente ia passar eles, e começou a rolar uma campanha no Brasil inteiro, vão passar os americanos, vão passar os americanos, vão passar os americanos, porque esses americanos vão ver que brasileiro é outro esquema, que é nóis, criar um monte de comunidade, falando pra você convidar seus amigos a entrarem no Orkut, pra que mais pessoas, pra que os brasileiros finalmente chegassem ao topo daquela história. E o curioso é que os brasileiros estavam nessa loucura toda, mas os americanos não estavam muito importados com isso, sabe, eles estavam meio tipo, que beleza, passem aí, tá de boa. Alguns não né, alguns aproveitavam ali pra demonstrar toda a sua xenofobia e sua terceiro-mundo-fobia. Mas o Brasil passou. Os Estados Unidos, os americanos meio, ah beleza. Logo depois disso, os americanos meio que pararam de usar o Orkut, porque na época eles usavam mais o MySpace e logo o Facebook também, então os brasileiros meio que realmente dominaram o Orkut. E aquilo parecia na época meio patético, sabe, nossa, que os brasileiros estão comemorando o negócio nada a ver, sabe. Que a gente tá, porra, vive num país aí difícil pra caralho e a nossa alegria, meu Deus, passamos os americanos no Orkut. E uma vez eu falei sobre isso com um cara que era o Dudu Marote, um dos maiores produtores musicais que esse Brasil já conheceu, e eu tava trabalhando por uns dias no estúdio dele, lá em 2005, se não me engano, em 2006, e eles estavam falando sobre isso com um grupo de pessoas assim, né. E eu comentei, nossa, vocês lembram quando os brasileiros passaram, os americanos no Orkut? E eu falei assim, nossa, que patético foi aquilo e tal, né. E ele falou pra mim, patético por quê? E eu, ah, cara, sei lá, porque, né, nada a ver, um orgulho meio idiota, uma coisa meio nada a ver, assim. E ele falou, cara, é idiota pra você, né, porque o brasileiro realmente é um cara que, é um povo que vive com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, com tanta dor. E, às vezes, qualquer significado de pertencimento que ajude o brasileiro a se sentir melhor é algo que faz bem pro país, né, faz bem pras pessoas. E aquilo mudou a minha opinião, sabe, porque na época eu falei que não, realmente, cara, é muito legal. Assim como eu acho legal hoje que esteja acontecendo isso com a Anitta. Ainda mais no momento que a gente vive nesse país meio que desapontado com tudo, triste com tudo, com um governo de merda, e tem uma pessoa que é uma pessoa legal. A Anitta é uma pessoa legal. Essa semana no Twitter, a semana que mais se falou sobre ela, provavelmente desde sempre na internet, ela aproveitou esse tempo pra duas coisas. Uma pra fazer uma campanha pra que as pessoas, os fãs delas, os fãs dela tirassem o seu título de eleitor pra votar na eleição desse ano. O cara, Anitta, fazer isso tem um alcance maior que qualquer campanha que o governo, claro que o nosso governo não vai fazer, inclusive o governo brasileiro tá fazendo campanha, não sei se você viu isso, mas fazendo campanha pra que os idosos votem. Eles precisam do voto dos velhos, né, porque os velhos talvez votem neles, né. Curioso, né. E a Anitta também usou essa semana pra dizer o seguinte, ela postou algo como que olha, eu quero ver esse esforço que vocês estão fazendo pra me botar no top 1 pra no final do ano vocês tirarem o Bolsonaro. Não é legal? Não é massa? Então eu não sei o que você tá achando sobre tudo isso, achou até de repente que ia vir assistir esse vídeo como uma mensagem pra reforçar o seu desgosto em relação a esse assunto, mas eu devo dizer que anitta está de parabéns. Anitta. É o Brasil no topo do Spotify. Muito obrigado, pessoal, gente. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, ative as notificações, que é bem importante mais do que isso. Se você quiser ser o apoiador desse canal, a gente tem uma campanha de financiamento coletivo cujo link está aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha aí e participe. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Um efusivo agradecimento aos apoiadores deste canal, que ajudam a manter esse projeto acontecendo. Apoie você também o Revolução Colunista, fazendo parte da nossa campanha de financiamento coletivo. O link para o nosso Apoia-se está na descrição desse vídeo. Não esqueça também de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar seu comentário e, é claro, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam assistir. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!